Sobre a Igreja que se rejuvina com a ressurreição do Vosso Filho, nós nos clamamos. Vinde, Senhor, com Vossa luz. Sobre os governantes responsáveis por conduzir a sociedade por caminhos de vida, nós nos clamamos. Vinde, Senhor, com Vossa luz. Sobre os que perseveram na esperança e no bem, mesmo em meio às dificuldades, nós nos clamamos. Vinde, Senhor, com Vossa luz. Sobre os doentes, os que sofrem de solidão e os que não dispõem do essencial para viver com dignidade, nós nos clamamos. Vinde, Senhor, com Vossa luz. Sobre nossa comunidade que, nesta Vigília Pascal, recorda com alegria as maravilhas que realizais ao longo da história, nós nos clamamos. Vinde, Senhor, com Vossa luz. No silêncio do nosso coração, nesta noite santa, da nossa salvação definitiva, cada um no seu coração apresente ao Senhor o seu pedido, o seu desejo, a sua prece. Peçamos de modo particular por todos os cristãos que estão nos lugares onde há conflito, onde a fé não pode ser propagada, onde o Cristo não pode ser celebrado. Que o Deus da vida estenda a sua misericórdia a esses corações, para que também se sintam confortados e agraciados pelo perdão divino. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, com Vossa luz. Todas as preces que trazemos, nos apresentamos, ó Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.